Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A rainha do Carnaval de Rua de Tapes 2016 é Jessica Silva Santos. Ela representou Unidos de São Miguel. Na noite do sábado 17 de janeiro foram escolhidas as princesas e a rainha do Carnaval de Rua de Tapes em 2016. As candidatas passaram por três quesitos de avaliação dos jurados. Desfile com roupa, desfile de biquíni e samba no pé. A rainha eleita do Carnaval 2016 de Tapes é Jessica Silva Santos, do Bloco Unidos de São Miguel. E as princesas são Mayara Rodrigues Machado, da Escola de Samba Acadêmicos do Arroio, e Michele Silva Delgado, da Escola de Samba Apito de Ouro. O rei momo do Carnaval de Tapes é Éder Xavier Ramos. Um outro atrativo da festa foi o grande público e a bateria da Escola de Samba Corujão. Em primeira mão eu quero dizer para vocês que o nível estava muito bom. Todas as candidatas tinham a condição de ser coroadas. Ou seja, qualquer uma escolha que fosse feita no dia de hoje estaria de bom, bem representado. E para nós, enquanto Unidos de São Miguel, que a gente tem lutado para que se valorize a questão dos blocos, para que se possa participar, que seja uma alternativa para que o município possa fazer um Carnaval, também conciliador ao Carnaval das Escolas, que seja talvez o início de uma trajetória que a gente está trazendo, para que se possa valorizar os blocos. Parabéns pela conquista, muito feliz por essa conquista? Feliz, muito, né? É uma honra, vai ser uma honra. Explica para nós de onde que tu veio, faz tempo que tu te prepara para estar aqui? Nossa, muito tempo, né? Eu desfilo em Tapes desde os meus seis anos. Eu saí da cidade sim, mas minha família está aqui, eu tenho raízes daqui, vai ser uma honra. Música 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 Música